Você tem quantos centímetros de bunda aí, total? Eu nunca medi. Eu acho que é acima de 100, mas eu nunca medi. A gente foi medir hoje. Vamos comprovar aí no Guinness Book. Vai subir? Vai subir. Ô, Beto! Chega aí, Beto! Beto, conhece minha amiga aqui, pai? Dá um oi pra ela, pai. Você não falou que era foda dela, Beto? Essa aqui eu conheço na palma da mão. Quer dizer que você conhece ela na palma da mão? Isso aí eu conheço até demais. Meu Deus! Que que foi, Beto? Tô suando. Olha a cara do Adão! Olha a cara do Adão! Olha a cara do Adão! Você falou que era foda dela, pai! Que é eu? Que que é ela? Não! Não! Assistência! Tipo, assistência! Tchau! 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 Tchau!